Muito bem, são oito horas e quarenta minutos, a Roselia Morim, nossa repórter Roselia Morim e também João Vitor Emanuel, eles estão neste momento no gabinete do prefeito Paulo César Vaz, o prefeito aqui de Piuí. Eles vão trazer algumas informações que o prefeito vai passar neste momento no que diz respeito à segurança escolar. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Roseli. É isso mesmo, Edgar. Nós estamos aqui no gabinete do doutor Paulo e vou falar com ele sobre a segurança das escolas aqui em Piuí. Bom dia, doutor Paulo. A gente tem visto aí várias pessoas manifestando em Piuí, pais, professores também e em outras cidades a preocupação com a segurança das escolas devido a essas muitas mensagens que tem aqui. Qual a atitude da prefeitura, posição, o que é a prefeitura, o que vocês vão fazer agora quanto a isso? Bom dia. Bom dia, Roseli. Olá, Edgar. Paulo, toda a equipe de jornalismo da Ondoeste. Muito obrigado mais uma vez por nós estarmos levando os esclarecimentos à nossa população agora ao vivo no Jornal da Onda. Roseli, eu estou acompanhando todas essas manifestações, as reivindicações. Eu acho que elas são válidas, são justas, porque eu já disse isso uma vez e vou repetir. Estão defendendo o maior patrimônio que uma família tem, que são os filhos, a nossa geração. Eu quero aqui dizer à nossa população que muitas das vezes me cobra algum posicionamento, até através de redes sociais particulares, que eu tenho que me manifestar. Mas eu quero dizer e tranquilizar que as ações estão sendo tomadas com calma, com paciência e com responsabilidade. Eu não sou, Roseli, e até pode ser um erro, pode ser um erro meu, algum tipo de prefeito ou gestor que vou tomar decisões por pressão popular. Então isso na minha gestão não vai acontecer. Não que elas não sejam importantes, mas eu trabalho com programação. Eu tenho um orçamento a ser cumprido, eu tenho várias outras prioridades além dessas que estão sendo reivindicadas pelos pais responsáveis dos alunos. E tenho uma equipe técnica da Secretaria de Educação muito atuante, na pessoa da Vandil, que é a nossa secretária, juntamente com todo um corpo técnico de pessoas dentro das secretarias, diretores, vice-diretores, professores, enfim, mais de 500 pessoas que trabalham no nosso setor de educação. A segurança escolar, devido a esses fatos que aconteceram em Santa Catarina e também numa professora que veio a óbito, infelizmente, em São Paulo, alertou todo o sistema de ensino no Brasil como um todo. O governo federal se posicionou em relação a isso, disse que vai ter verbas para aumentar a segurança escolar, que até agora não é uma realidade do município, não chegou nada em relação a isso. Mas o que eu quero tranquilizar a nossa população, está sendo tomado medidas importantes a fim de proteger funcionários e os alunos aqui no município de Piuí. Ontem, a Vanilda, conforme você mesmo estava falando e foi noticiada agora pelo Oeste, esteve nesta reunião na AMEG, em Passo, que é a Associação do Médio Rio Grande, que compõe mais de 26 prefeituras de todas oeste e sul de Minas. Essa reunião com a corporação da Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria, e pontos importantes foram levantados. O ponto que mais chamou a atenção é nós, sociedade, estarmos disseminando informações inverídicas e levando um pânico na nossa população. Então, nós já temos atualmente uma ação importante, emérgica, da Polícia Militar, porque eu quero agradecer muito, por parte do governo do Estado com as ondas escolares. A polícia, eu já disse isso lá no Edgar, ao vivo no Jornal da Onda, já está fazendo visitas e orientações, aconselhamentos, nas escolas do nosso município, e também tanto no SPAL como no Rio de Janeiro Estadual. E nós temos, Roseli, respondendo a sua pergunta, ações imediatas, ações que são rotinas da nossa Secretaria de Educação, e algumas ações a longo prazo. Ação a longo prazo, que eu quero comunicar à nossa população, e de ontem, para ser feito um estudo, da instalação de monitoramento por câmaras nas nossas escolas. São 17 centros educacionais, entre o CVEs, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, a Antiga Creche, e as escolas de ensino básico. Então, são 17 centros ao todo, e a nossa intenção, através desse estudo, ver quanto que custa para nós implementarmos esse serviço, e aí sim, seguir toda uma programação, que licitação, orçamento, até que esse serviço seja efetivado a longo prazo. E as ações imediatas, se você me permite, a que eu vou ler, de passado pela Vanilda, são comunicado aos pais e comunidade escolar, é um comunicado que a Vanilda, basicamente, que nós fizemos para soltar aos pais, fechamento dos portões de acesso à escola, atendimento ao público, de forma geral, de forma protocolar, então, vai ter um critério para as pessoas que chegarem fora, com o horário de entrada ou sair dos alunos, eles serem atendidos, a fim de aumentar a nossa segurança, e também será realizada palestra aos pais e aos funcionários, dessas medidas de segurança, que foi nos repassado ontem, na reunião, em Passos. Temos ações de rotina, que é o monitoramento e acompanhamento da clientela escolar, e o monitoramento e acompanhamento do entorno escolar, que é mais uma novidade que eu quero levar à nossa população, que são as rondas escolares. Ela está sendo feita pela polícia militar, mas também vai ser feita por seguranças contratadas pela Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro. Certo. Dr. Paulo, é muito importante também que os pais estejam mais presentes na vida do filho, e sabendo quem ele está levando para a escola, porque, infelizmente, nós tivemos aí, a polícia militar encontrou, falou sobre isso, que duas crianças estavam com facas na mochila, porque elas queriam se defender, quer dizer, poderia virar uma guerra, né, se fosse, se acontecesse um ataque. Então, é importante também que os pais estejam vendo o que os filhos estão levando, o que eles estão vendo nos celulares, né, e participar um pouco mais junto com os professores. Roseli, todos sabem, e eu vou ser que bem repetitivo, a educação começa em casa. É o berço familiar que é o centro da nossa educação. As escolas, CMEs, faculdades, é um complemento. Mas toda a base familiar é muito importante. Então, chegou o momento, ou passou o momento, os pais acolherem os seus filhos, explicar o que está acontecendo, até os pais mesmos indicarem, né, ou mostrar algumas medidas de proteção que essas palestras irão orientar e pontuar para os seus filhos o que está acontecendo no nosso cenário, a nível de mundo, a nível de Brasil e a nível do nosso município. Eu acho que com o apoio de todos, com o envolvimento de todos, imprensa, poder público, poder judiciário e a nossa sociedade civil, que é o mais importante, nós iremos superar mais esse obstáculo que está acontecendo no nosso setor de educação. Tivemos um episódio há dois, três anos atrás, que foi o período da pandemia, onde várias pessoas que estão aqui me escutando ficarem mais dois anos sem ter aula e, infelizmente, nós estamos atravessando outro período turbulento no setor educacional, que é a questão da segurança escolar. Mas nós, com muita calma, e quando eu falo calma, não quer dizer inésimo, quer dizer que nós não estamos fazendo a calma para tomar as decisões assertivas, as decisões certas. Com muita calma, paciência e reuniões importantes, nós iremos sair dessa situação, na minha opinião, se Deus assim permitir, sem grandes transtornos para toda a nossa comunidade escolar. Tá certo, doutor Paulo. Edgar, Paulo, vocês querem fazer alguma pergunta ao prefeito? Roseli, só pergunta ao doutor Paulo. Ele falou que a prefeitura vai tomar medidas de curto, médio e longo prazo. Essas medidas mais emergenciais, quais seriam essas medidas, o que já está sendo feito em relação a esse assunto? Ok. Doutor Paulo, o Edgar pergunta. O senhor só disse que a prefeitura, as medidas que irão tomar, a médio, a médio, curto, médio e longo prazo. Então, quais seriam essas medidas mais rápidas que são, então, a prefeitura está tomando? Olha, a fim de tranquilizar ações imediatas, isso aqui foi elaborado em conjunto com nós e, logicamente, a família, que é responsável da pasta da educação. Edgar, ações imediatas, comunicado aos pais e comunidade escolar, fechamento dos portões de acesso à escola, que já estava acontecendo, atendimento ao público de forma geral, de forma protocolar. Então, protocolar, que eu acabei de explicar aqui na entrevista, vai mudar o jeito que as pessoas que chegam em horários diferentes de acesso, tanto de entrada quanto saída na escola, e se reportar a quem trabalha dentro da escola. Ronda escolar que nós iremos implementar, através de seguranças da prefeitura, os seguranças já estão contratados na prefeitura, já trabalham na prefeitura. Nós iremos fornecer veículos para que nós iremos dividir os centros educacionais de acordo com o número de segurança que nós temos, eles vão fazer uma ronda, coisa que a polícia militar, volta a falar, porque eu não quero agradecer, já está fazendo. Então, irá aumentar a nossa segurança, logicamente, em contato com todas as diretoras e vice-diretoras que são responsáveis pelos centros, e as palestras com quais funcionários que serão realizadas pela Secretaria de Educação. Ações de motina, monitoramento e acompanhamento da clínica telescolar, que é o que frequenta essa escola. Eu disse isso na entrevista no Andoeste, que nós temos uma vantagem na comunidade escolar de Piuí, que os funcionários são de carreira, então, quer dizer, há muito tempo, não conhecem muito bem quem frequenta a nossa escola, e monitoramento e acompanhamento do entorno escolar, que está aí nessa questão da ronda escolar. E ações de longo prazo, que dependem de uma série de programação para ser feita, que é a instalação de câmaras de segurança nas nossas escolas. A instalação dessas câmaras, como nós tivemos aqui, uma empresa vai fazer um estudo, por isso que ela é a longo prazo, eu não posso fazer uma dispensa de licitação, contratação imediata, porque a lei não me permite que isso seja feito. Então, um estudo dos 17 centros educacionais, a necessidade, a quantidade de câmaras que necessita, e a nossa intenção é montar um centro único de monitoramento, disponibilizar essas câmaras à polícia militar e que nós tenhamos alguém da prefeitura que também faça esse acompanhamento, por exemplo, numa sala ou num centro de monitoramento. Mas isso é a futuro e não é uma certeza que será instalado, mas é nós fazer um estudo para avaliar a questão de custo e a necessidade ao longo do tempo de isso acontecer, mas, à medida do estudo, já começou a partir de ontem. Certo. Doutor Paulo, os portões sendo fechados já é uma segurança a mais, mas e quanto aos muros? Eu me lembro, há um tempo atrás, que na nova escola do Vipo Estrade, parece que tinha entrado adolescentes lá e estavam invadindo a quadra, jogando. E aí, os muros? Roseli, nós não temos nenhuma ação concreta e não é o objetivo da nossa administração até o momento em aumentar os muros, em colocar a concertina, e isso não passa na nossa programação de hoje. A nossa programação é para fazer o estudo da instalação de câmaras e a ronda escolar. Tá certo. Paulo, mais alguma pergunta? Roseli, agradeço o prefeito e diz a ele que a Rádio Andoeste, o nosso jornalista, está à disposição para que as medidas da Prefeitura, assim que forem sendo lançadas, que nós estamos aqui prontos para divulgar e orientar a comunidade escolar. Tá certo, Edgar. Doutor Paulo, nós agradecemos, então, a participação do senhor aqui nos ter atendido e também colocamos aí a Rádio Andoeste à disposição para quando essas medidas não forem sendo efetivadas, tomadas, a Rádio Andoeste está aí pronta para divulgar e estamos dentro aí de portas abertas para a Prefeitura. Olha, eu que agradeço muito, agradeço muito a atenção da Rádio Andoeste, tranquilizar a nossa população, nós temos mais de 3.300 alunos matriculares, esses 17 centros educacionais, agradecer muito a equipe da Secretaria de Educação que enfrenta junto conosco mais esse período turbulento. Se os pais dos alunos têm medo em deixar seus filhos frequentarem a escola, imagina também os responsáveis que trabalham com esses alunos, também estão inseguros, mas todas as medidas estão sendo tomadas, muitas delas só afim de orientação. Então, tranquilizar a nossa população, não se inseguros, não entrem em desespero, às vezes por um assunto que não mereça esse desespero que algumas pessoas estão entrando. Então, meu, muito obrigado, fiquem com Deus e um ótimo dia. Fazer memoria para o Jornal da Alta.